Música Dos governadores, terra dos amores, da bola no estádio, coração Pra dos torcedores, grandes jogadores, barras de um time campeão Meu coração é só felicidade, quando o leão sai da toca Um grito de vitória, ecoa na cidade, quando o tricolor barri se joga Primeiro azul e branco são as cores, da camisa, da bandeira, da paixão Dos governadores, terra dos amores, da bola no estádio, coração Pra dos torcedores, grandes jogadores, barras de um time campeão É mais um pouco barro, é só correr pro abraço, explode a torcida, que é maçã É mais um pouco barro, é só correr pro abraço, explode a torcida, que é maçã É mais um pouco barro, é barra azul de março, é a vez do povo vir da campeão Meu coração é só felicidade, quando o leão sai da toca Um grito de vitória, ecoa na cidade, quando o tricolor barri se joga Primeiro azul e branco são as cores, da camisa, da bandeira, da paixão Dos governadores, terra dos amores, da bola no estádio, coração Pra dos torcedores, grandes jogadores, barras de um time campeão É mais um pouco barro, é só correr pro abraço, explode a torcida, que é maçã É mais um pouco barro, é barra azul de março, é a vez do povo vir da campeão E aí